Nós estamos aqui na saída da Vila Livrinha, com o cruzamento da São Leoporto. Então a gente está tentando direcionar o trânsito, no sentido de acompanhar a lua de São Leoporto e não fazer essa intervenção aqui para o Porto Marcial, que realmente ela é na contramão. Então a gente está tentando direcionar. Dar um fluxo melhor também, né? E o melhor fluxo para acabar essa confusão aqui do... Muitas vezes as pessoas paravam no meio da estrada aqui, né? Então a intenção nossa é essa. Mais uma vez, a gente que está aqui da população está tentando fazer o melhor para o Porto Marcial. Muito bem. E o trecho que o secretário Betinho se refere é esse aqui. A pessoa saía aqui da Vila Livrinha e dava de cara com essa... Ele tentava sempre passar por esse trecho aqui. Então agora ele vai fazer, contornar aqui para a Avenida Alexandre Costa. Dando uma melhor trafegabilidade aqui ao trânsito. Então aí essa intervenção de trânsito que está acontecendo aqui na saída da Vila Alecrim para a Avenida Alexandre Costa vai dar uma melhor trafegabilidade aqui ao trânsito. Olha aí. Então ali ó, quem vem da Vila Alecrim agora irá, vai pegar aqui esse trecho da Avenida Alexandre Costa. E não mais vai fazer, vai entrar aqui que muitas pessoas ficavam no meio da pista da Avenida Alexandre Costa impedindo o trânsito e atrapalhavam o fluxo de quem vinha aqui da região central de Caxias, né? Então vai dar uma melhor trafegabilidade para a intervenção da Prefeitura de Caxias.